Salve família, mais um dia se iniciou, mais um vídeo pra vocês, certo? Vamos tentar colocar vídeo diário pra vocês aí, beleza? Vamos que vamos então, mano, sem enrolação, vamos pro vídeo. Salve família, Diego ChatGamer, estamos juntos. Família, mais um vídeo, mano, em plena sexta-feira pra vocês. Pré-live, parça. O bagulho vai ser louco hoje na live, rapaz. Então, mano, vem com o pai. Família, chegou pra mim hoje aqui, ó, uma caixa de Playstation 1. Acho que eu já até mostrei pra vocês, eu acho, mas sei lá. Ó, perfeita, mano, perfeitinha, perfeitinha. Vou colocar no console que eu tenho ali. Vieram alguns jogos aqui, ó, de Playstation, paralelo. Beleza? Não vou nem mostrar o título, não precisa. Viu, ó, três controlezinhos, um Play 2 original, de Playstation 1. E mais um de Play 1, só que paralelo. Esse aqui é o original branquinho, eu vou testar os games, os produtos pra ver. E um cabo aqui, ó, AV, de Playstation 2. E chegou também quatro pacotinhos pra eu estar abrindo. Então eu vou levar pro estúdio. E vou abrir pra vocês lá no estúdio, mano. Então, eu consigo fazer uma arte aqui, ó. Aí, vamos que vamos. Não dá licença, né, claro? Certo? Bora que bora. Posso dar um pouco de pé? Bora não. Sabe o que eu falei? Sabe que eu não quero sangue de biscader nessa rua? Vou ter que fazer um malabarismo aqui, família. Senão a porta, minha câmera vai cair, ó. Ó, ave. Eita, peixe. Malabares. Olha os malabares, família. Malabares. Bora que bora. Vou entrar no estúdio aqui, ó. Pera aí, família. Malabares, malabares. Tá malzão no meu estúdio aqui. Tem que arrumar tudo, parça. Certo? Ó, cheguei no estúdio. Qualidade da claridade, fio, mano. Já tá tudo resolvido, tá ligado? Vou deixar a porta aberta hoje, família. Não vou nem fechar a porta pra não desgravar, não. Certo? Só vou abrir os pacotes mesmo pra vocês verem. E eu ver o que é o conteúdo do bagulho, tá ligado? Vou colocar aqui na frente. Não vou mentir pra vocês que algumas coisas eu sei que é, ó. Isso aqui, isso aqui foi umas fontes que o Luigi mandou pra mim. Lembra do maior lote que eu cacei aí? Sem ser esse último agora, o... Cara, que trouxe não sei quantos mil consoles aí, 90 consoles, eu acho. Ficou faltando as fontes, mano. Ele mandou pra mim agora. Então agora os Mega Drives já estarão completos. Beleza? Mandou as fontes pra mim. Fonte de Mega, fonte de DynaVision, tá ligado? Todo tipo de fonte aqui, certo? Tudo fonte com 9 volts, uns pininhos de Mega Drive e DynaVision, mano. Então é isso. Aqui foram só as fontes, tá? Só que eu sei o que é. Vinícius Shibata. Logo no Instagram lá, o cara me ofereceu os produtos. Falei, olha, eu compro, mano. Pago os custos dele. Ele pediu um preço absurdo, tá ligado? Nem eu venderia por aquele preço. A gente negociou valores. Acabou fechando. Eu não sei se será porque também não tinha base, né, mano? Às vezes a galera não tem base de preço. Aí manda pra mim, eu faço oferta, os caras aceitam. Porque eu pago à vista, né, os bagulhos. Deixa o embalo bem embalado, mano. Ó. Caixa da luz Viton, fi. Só essa caixa aqui vale 200 mil reais. Respeita. Carregador original de 3DS. Beleza? Família, tudo japonês, tá? Só pra vocês ficarem cientes. Mas vamos lá, ó. 3DS. Nintendo 3DS vermelho. Beleza? Deixa eu ligar pra ver se tá funcionando. Tá sem carga. Eu vou colocar pra carregar o bagulho, pra nós ver. Já vou? Ah, não. Ligou, 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 ligou. Tá sem carga, não. Ligou. É, é isso. Beleza? Vamos colocar um joguinho aqui. Ó. Que tem mais de um jogo, eu acho, hein, ó. Mario 3D Land. Vamos ver aqui. É, tem mais de um jogo aqui, ó. Tem o Mario original. E tem jogos de 3DS aqui, mas tudo japonês, parça. Nem que joguei isso aqui, não, velho. Sonic. Jogo de DS também. Vamos colocar o Mario aqui. Mario de 3DS mesmo, pra nós ver. Ver se vai ler as pessoas. Ó, já leu aqui. Tá em japonês, tá meio idioma, família. Eu não sei se consigo trocar, mano. Mas aí, ó. Funcionando. Beleza? Deixa eu fechar aqui o 3DS. Mano, vieram aqui. Veio também um Game Boy, mano. Perfeito, perfeito, perfeito. Mano, uma pá de jogo do Pokémon original, família. Se liga, esse Game Boy cola. Tá com essa mancha na tela, tá vendo, ó. Mas ele mandou um videozinho, tá funcionando perfeito. Ó, veio esse Pokémon aqui. Vê se vocês conseguem identificar, família, pelo jogo, ó. Vai, famíliazinha. Foco em nome de Jesus. Ó, tem esse Pokémon aqui. Mano, tudo original, parça. Tudo original aqui, ó. Tá, vamos lá. Ó, tem esse aqui. Demora pra focar, tio. Ó, esse. Bubassauro. Esse aqui, Charizard. Esse aqui. Esse aqui. Pikachu. E aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, beleza? Certo, galera? Então, a princípio, Game Boy 3DS, ok. Beleza? Isso aqui, mano, eu não lembro o que que é, parça. Isso aqui veio da... Vila Cecília. Jogos? Não sei, parece ser jogos. Vamos ver. Isso aqui eu vou abrir porque eu já sei o que é. Certo, isso aqui foi uma troca que um cliente pediu pra fazer pra ele. Eu fiz, sem crise. Ele tinha comprado um bagulho. Aí ele falou, mano, não tem como trocar pra mim um Super Nintendo Baby que eu tenho com um Super Nintendo Patch? Que eu quero dar de frente pra minha sobrinha, porque o dela queimou e tal. Contou a história lá. Mas demorou, mano. Pode tuar. Aí eu vou trocar com ele pra pau mesmo. Sem ganhar nada. Só pra trocar mesmo, tá ligado, família? Porque nem tudo é pelo dinheiro, parça. Às vezes o sorriso de uma criança compensa muito mais. Tão entendendo essa ideia? Quando vocês entenderem, mano, que o que vocês quiserem por outra pessoa, vocês não querem nada em troca, parça. E vocês verem que isso vai dar um talento na sua vida, vocês não estão ligados? Aí vocês vão saber do que eu tô falando. Beleza? Super Nintendo Baby. Belezinha? Um pouquinho amareladinho aqui. Como eu tenho a tinta original, eu vou pintar ele hoje. Vou pintar uns games que eu tenho pra pintar um Super Nintendo hoje. Eu vou tacar tinta nele também. Poucas. Peguei até uma luva da tábua, mano. Pra não sujar minha mão, entendeu? Ok? Poucas. Quem mandou mensagem pra mim? Os caras da Magalu, entendeu? Mandando mensagem pra mim que tem jogo na promoção. Aí eu vou comprar tudo. Porque eu não sei de quem que veio, mano. Não sei o que é, parça. Jogo de jogo de Play 3? Eu não tô lembrado, parça. Jogo de Play 4? Sei lá, diabo, isso aqui, velho. E uma caixa de um roteador aqui perfeito, tá ligado? Ah, jogo de Play 4. Que jogo de Play 4? Não lembro, não, mano. Parça. Não sei de quem que veio, tá ligado? Eu compro muita coisa, mano. Aí eu não sei de quem que veio os bagulhos. Tá muito bem embalado também aí, mano. Satisfação. É isso. Não sei de quem que veio, ó. Vou mostrar os títulos pra vocês já, peraí. Separar aqui de Play 3. E Playstation 4. Ó, de Playstation 3, veio o BF 3. Falaram nisso, tô jogando o BF lá, o novo, mano. Tá muito legal. O Watch Dogs e Batman Arkham. Só que esse aqui é o... É o duplo, né? É o Asilo, Asilo e o City. Certo? Asilo e o City. Beleza? Eita, Peste. Segura aí, Peste. Como as pessoas... Terremoto na alabareda. Agora os jogos de Playstation 4, família. FIFA 15. Injustice 2. Star Wars Battlefront. FIFA 17. Assassin's Creed Unite. Good of War 3. O Encharted 4. Good of War 4. E The Last of Us, Parte 1. Certo, família? Então é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Provavelmente aí no sábado vai sair mais um vídeo. Domingo também vai sair outro. E assim sucessivamente, substantivamente. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá passando pela primeira vez. Não esquece. Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Valeu. Tchau.